Esse é o Democracia na Teia e hoje a gente está recebendo o filósofo Gélico Loparic. Muito obrigado, Loparic, por você vir aqui, professor da Unicamp. E eu queria começá-lo, Loparic, a gente sabe que você é seguramente a figura absolutamente de destaque no estudo do Winnicott no Brasil, não só no Brasil, na China também, em vários países. O que o Winnicott nos ensina de novo na psicanálise, em relação, digamos, à tradição freudiana? Qual é a ruptura, se há ruptura, se não há? Então, ele começou, a formação dele era de médico, médico-pediatra. Ele se interessava pelo lado psicológico, como ele diz, dos bebês. Bebês, para ele, tem psicologia. Qual psicologia? Quando ele olhava a psicologia acadêmica da época, não achava nada. Aí ele disse, quem sabe Freud, esse Freud que fala da sexualidade infantil, fala do, quem sabe, dos bebês também. Ele se dirigiu a Freud e procurava em Freud, ajuda para entender, não a criança, não a criança, sim, que tem problemas sexuais, mas um bebê que, com dias de vida, já começa a ficar doente. Muito bem, então, ele se deu conta que o Freud, então, não pode ser usado tal qual. Por quê? Porque a observação dele, pediatra, Winnicott, era a seguinte, quando tem um problema com o bebê, ele não dorme, ele não consegue comer, ele é muito nervoso, ele tem enzimas na pele, ele observava que, em geral, tem um problema da relação dele com a mãe. Mas a relação do bebê com a mãe não podia ser pensada como uma relação sexual. O pai nem estava lá. Então, começou, Winnicott se começou a dar conta que a etiologia desses distúrbios pediátricos, da psicologia do bebê, psicologia, a patologia do bebê, ela é relacional, relacional com uma pessoa humana. Não só a pessoa humana como um indivíduo, um objeto, como se fala na psicanálise, mas como um ambiente. A mãe era importante para o bebê porque o segurava no colo. Essa é uma ideia totalmente nova. O colo, a mãe colo, sabe? A mãe que dá os braços para o bebê, olha para ele, cuida dele, colo não somente os braços, qual é o quarto do bebê, qual é aquilo que acontece entre a mãe e tal. E nesse lançamento pode haver problemas. A mãe pode... Falhas ambientais. Falhas ambientais. Essa é a ideia. Então, eu te dou conta que se a mãe não olha para o bebê que ela alimenta, o bebê se alimenta no seio da mãe, muito bem. A mãe não olha para ele, ele, bebê, ela olha para a televisão ou pelo seu celular, responde seuzinho mesmo. Então, ele se deu conta que o bebê, que não é olhado pela mãe, não mama bem nessa mãe. Ele pode ter problemas de relacionamento instintual, que é a fome, com uma mãe que não olha para ele. E ser visto era importante para o bebê, para aos poucos ser ele que mama. Ele ainda não é ninguém. Se ele é visto pela mãe, lá na sua relação dele, relação dele com a mãe, com alguém que mama, ele se firma como uma personalidade inicial. Primeira personalidade inicial. Tem que ser olhado pela mãe para passar a existir. Exatamente. Para ter experiência do próprio existir. Isso é interessante. Não somente do próprio existir, para sentir-se serial e sentir-se uno, sentir-se unificado, não espalhado, não tomado por diferentes momentos da sua vida instintual. Muito bem. Ele descobriu, então, uma psicologia que é pré-edipiana e começou a trabalhar essa psicologia sistematicamente a vida toda. Quer dizer, quando você fala que eu sei que você tem um trabalho no sentido de mostrar, digamos, uma quebra de paradigma, inclusive a partir da teoria do Thomas Kuhn e tudo mais, que é uma ruptura paradigmaxa do Unicott em relação ao Freud, a ruptura está aí. Quer dizer, o Unicott, ele faz uma psicanálise ainda mais primeva, mais originária da criança. Sem dúvida. Então, veja. Então, Freud concebeu o seu problema exemplar, que é o problema límpico, a partir da sua teoria do desenvolvimento da sexualidade. O texto básico da psicanálise freudiana, hoje sabe melhor que eu, é a sua teoria, três ensaios sobre o tema da sexualidade. Começa por autoritismo, não sei mais, narcisismo primário e coisa e tal. Freud, então, acompanha o desenvolvimento do ser humano até o édipo, onde culmina o desenvolvimento da sexualidade. Numa, com problemática da relação triangular, pai, mãe, filho, três, com base de, enfim, com a questão sendo a administração da sexualidade. Muito bem. O Unicott vai ser, como ele começa com o bebê no colo da mãe, não tem três, tem dois. Sim. Relações duais são importantes para o Unicott. Tanto é assim que Lacan, nosso amigo Lacan, na verdade, ele diz, ah, relações duais, isso não é psicanálise. Porque Freud nos ensinou que relações básicas, essenciais para a psicanálise, para conceber um modelo mesmo do problema psicanalítico, são relações triangulares. Bem, quando diz, tudo bem, para Freud. Mas, para o meu bebê, o que conta é a relação dual com a mãe. Por aí que ele começou a se afastar, você vê, não tanto da metapsicologia freudiana ou da teoria da sexualidade, mas do modelo mesmo, do problema, do problema de saúde. Porque o bebê, quando sofre no colo da mãe, tem problema de saúde, na verdade. Isso é saúde, ele é pediátrico. E de que se trata? De relacionamento humano. Isso ele pegou de frente, de relação humana. Só que, para o bebê, não se trata do sexo. Se trata da relação, da confiança, da continuidade. É o único que eu deixo. O problema básico do bebê não é sexo. É existir. Começar a existir. Nascer, bem-nascido. Começar a existir. É um diálogo com a filosofia da existência? Ah, sim. Ele, ele, a filosofia é uma coisa, pediatria é outra. Mas, ele tinha conexão, ele tinha, ele tinha um pé na filosofia, de um jeito ou de outro, porque Lange, sabe Lange, antipsiquiatra, da antipsiquiatria. Lange era um leitor assíduo de Sartre. The Divide Itself, um livro central de Lange, basicamente inspirado por Sartre. Então, o bebê certamente sabia, sabia do existencialismo sartreano e, possivelmente, tinha alguma ideia de Heidegger, sim. Que, aliás, foi objeto de estudo seu durante muito tempo. Ah, sim, bom. Eu me conheci como heideggeriano, como estudioso do Heidegger. Então, pois é, então, eu, sim, eu fui até aluno de Heidegger, em determinado momento, em 66 e tal. Você foi um dos que fundaram o estudo de Heidegger no Brasil? Ah, não sei se você entendeu. Eu fundei os colóquios Heidegger aqui, eu publiquei um bocado de textos sobre Heidegger aqui no Brasil, e, então, me juntei com alguns outros, estudios e outros de Heidegger também, e, hoje em dia, o Heidegger está bem estudado no Brasil. Mas, voltando ao Inicot, quer dizer, a existência, Lopariki, quer dizer, a gente pode dizer que no Inicot há uma espécie, assim, de estudos de patologias da existência? Perfeito, perfeito. A patologia, então, o Inicot tem a ideia de beber, estar no colo da mãe, e o que ele precisa do colo da mãe? Ele precisa do ambiente para começar e continuar existindo. Começar a existir como alguém, uma unidade pessoal, alguém que é capaz de se relacionar com o mundo e o ambiente, e crescer nesse relacionamento com o mundo e o ambiente, para entrar na família, entrar na sociedade, entrar na família e ser membro da família, membro ativo, membro positivo da família também, e para, então, dentro da família, começar a adquirir capacidade de, no futuro, se relacionar socialmente na sua sociedade. Então, a democracia, eu sei que isso é o tema... Democracia, sim. Democracia, no fundo, se assenta nas aquisições que um bebê humano, uma criança humana, adquire na relação com a mãe e na relação com a família. A democracia, para mim, não é uma ideia abstrata, é uma ideia política, ou da razão prática, como diria Kant, na verdade, uma ideia da razão prática. Então, Loparic, a democracia, para o Winnicott, é, antes de tudo, uma questão de saúde psíquica. Isso que é interessante, não é? Ele diz, claro, que existem várias teorias políticas, sociais, sociológicas, digo, econômicas, da democracia, certo? Tem problema de saber se uma sociedade com desigualdades econômicas muito grandes pode ser uma sociedade democrática. Os ricos não vão querer dividir o poder com os pobres. Os pobres, eles vão querer democracia, eventualmente, para se defender da legislação que está na mão do pessoal que manda nos seres humanos, os ricos, coisa e tal. Toda essa problemática, o Winnicott a considera, mas não é a dele. Ele vai dizer o seguinte, uma pessoa realmente sabia, ela mantém com a sociedade, com o ambiente social no qual ele se insere, depois de passar pelo colo da mãe, pela família, pela escola, ele se indivíduo e se insere na sociedade. Sociedade que é uma nação, que é um grupo, que é a humanidade, que é a história da humanidade. Isso é o lugar de inserção última do ser humano. Muito bem. Ele se insere nisso de uma determinada maneira que, se ele foi uma criança, uma criança saudável, um bebê, criança saudável, então, essa inserção será baseada naquilo que ele adquiriu nessa sua vida. E qual é a coisa que ele adquiriu? Isso que é extremamente interessante. São duas coisas. Primeiro, na relação com a mãe, a criança aprende que ele gosta da mãe, que ele adora essa mãe, que ele usa essa mãe, que ele ama essa mãe. Ao mesmo tempo, ele se dá conta que ele está estragando essa mãe, tomando o leite dela, tomando o tempo dela, cansando ela, coisa e tal, que ele, no certo sentido, está odiando essa mãe. Ele é destrutivo, amor destrutivo, essa ideia. Ambivalência. Ambivalência. Ou seja, o que ele aprende em relação com a mãe e depois na família, primeiro, que ele é ambivalente, que ele é bom e mal. E que, para sobreviver e levar coisas numa boa, ele precisa aprender a tolerar a sua própria ambivalência. E o fato que a mãe não é exatamente sempre aquilo que ele quer. Ele aprende, então, a ser tolerante. Isso é uma das coisas básicas na democracia. Na verdade, uma das coisas básicas, pulando para o final da história. O que o que eu estou a dizer? Se você tem um conflito social, conflito social, uma pessoa saudável vai poder se colocar do lado ou do outro lado e, sem, sem o que isso significa, exclusão do outro lado, satanização e coisa e tal, do outro lado, do lado oposto. Alguém maduro, você diria, segundo o Eicott, com uma certa maturidade. Maturidade é o sinônimo de saúde. Saúde. Uma pessoa saudável é madura. Isso significa várias coisas, mas, no contexto que a gente está falando agora, isso significa capacidade de tolerar o amor e ódio para com a mesma pessoa ou para com o mesmo grupo social. Quer dizer que a polarização é uma forma de maturidade que a gente fala hoje em dia, polarização política. Veja bem, polarização é inevitável. O bem e o mal, o pro e contra, fazem parte do próprio exigente humano. Bebe mama na mãe, gosta de ser mãe e, ao mesmo tempo, cansa a mãe. Essa é a primeira experiência da polarização. O que não é saudável quando a polarização se torna excludente. Sim, exclusão do outro. Exatamente. O outro está lá, eu estou cá, eu sou bom, o outro está mal. E, se ele está mal, eu quero eliminá-lo. Então, quando polarização significa supressão da capacidade, não digo de diálogo, isso é uma sofisticação do assunto, mas incapacidade de comunicação, de conviver junto, de viver junto. Ora, uma criança, quando aprende a ser tolerante, aprende na família ter um irmão ruim, um irmão chato, o pai que é chato, a palavra e tal, ele pode ser tolerante. Isso é uma coisa. Mas tem outra coisa. No colo da mãe, uma criança, quando tudo vai bem, aprende a mutualidade. Ela faz uma coisa para mim, e quem sabe eu vou poder fazer um dia uma coisa para ela. E, primeiro, os sinais de mutualidade são muito interessantes. vira enquanto observou os bebês que mamam no seio da mãe muito bem, estão mamando, e muito cedo eles começam a pôr o dedo deles na boca da mãe. Sim. Ele diz, bom, ele está tomando uma coisa, recebendo uma coisa da mãe, e ele quer espontaneamente dar alguma coisa para a mãe. para ela. Então, ele se identifica com ela, no seguinte sentido, ela me dá, eu quero ser que nem ela, eu quero dar alguma coisa para ela. Isso que ele chama identificação cruzada. Sim. É me identificar, me identifico com o outro nesse dar e receber. Tomar e receber. Tomar, tomar e dar. Tomar e dar. São duas coisas que vem de que eu estou a dizer que são essenciais para uma vida social saudável democrática, muito bem, e que se aprendem, se adquirem. Pessoas pouco maduras provavelmente vão criar problemas na democracia, pouco saudáveis no sentido unicotiano. Eles não vão poder tolerar a oposição. Se tem um conflito social, eles vão querer que uns tenham razão e só esses, e que outros têm que ser eliminados de uma forma ou de outra. Agora, assim, uma personagem, entre aspas, personagem famosa quando fala de Winnicott é a tal mãe suficientemente boa, né? Assim, essa mãe, o que o Winnicott com suficientemente boa quer dizer que uma mãe perfeita adoece o bebê? A mãe perfeita não é suficientemente boa, é boa demais. É boa demais? É boa demais. A boa demais significa o seguinte, ela não respeita aquilo que o bebê, o bebê pede dela e eventualmente não reconhece suas limitações. O problema não é a mãe não reconhecer limitações reconhecer limitações e não reconhecer limitações o que faz com que ela faz o que acha que o bebê precisa. Esse bebê fica aos poucos submisso a ela. Então, a mãe perfeita é um estúrbio. Que vai gerar, então, sofrimento, patologia. Vai gerar, assim, ou a criança aceita aquilo que ela oferece para ele do jeito dela, ele se submete. Ele fica não ativo, a voracidade, o impulso dele e se dirigir para ela fica abafado. Ou então, ele se fecha, se fecha e começa a estabelecer a distância dessa mãe. Esse fechamento leva esse bebê na direção da psicose. Sim. Então, a psicose no Mínico é diferente da concepção de psicose do Freud. A Freud ainda pensa em psicose em termos sexuais. Sim, sim, sim. O instinto, o instinto libido muito fortemente ligado a um determinado objeto, se ela for reprimida, quando libido é reprimida, o objeto afunda junto, o mundo cai. Sim. O mundo cai. Muito bem, você tem uma situação então, de colapso psíquico, que faz com que o indivíduo precise consertar o colapso que aconteceu por uma fantasia psicótica. Essa fantasia não tem nada a ver com aquilo que entrou em colapso, por isso, a psicanálise e a psicose não é analisável em termos de feito. Sim. Só neurose é analisável. Bem, o psicose é quebra do relacionamento com a mãe na fase muito inicial, quando o bebê tenta continuar existindo, ficar a si mesmo, ficar agressivo, ficar, aprender a mamar, aprender a amar e odiar, essas coisas. Mutualidade, quando ele aprende mutualidade. Lá, ele pode, se nem tudo vai bem, ele adoece. Então, isso não é freneado. E assim, quer dizer, se a mãe é suficientemente boa e, portanto, não, e o ambiente também deve ser, em alguma medida, suficientemente bom, mas também não perfeito, a gente pode supor que todo mundo tem algumas dimensões psicóticas de modo normal? Então, a psicose, Freud dizia que todo mundo é neurótico, civilização mesmo, é a neurose coletiva, psiconeurose, neurose coletiva. O vínculo diz assim, todo bebê é meio doidão, meio maluco. Eu sei que... Bebê é meio maluco. Gostei dessa imagem. Ele não leva em conta a realidade externa, ele está, ele está, ele se deixa levar sem ser extinções pela fantasia e pela criatividade que ele tem. Ele cria o mundo e ele se leva, deixa levar por aquilo que ele criou. Isso é extremamente importante e a mãe, quando, enfim, se é atenciosa com o bebê, ela vai deixar, deixar que o bebê a use a modo dele. Cada bebê cria a sua mãe. cria a mãe. Muito bem. Então, se essa criatividade não é aceita, se depois não é acoplada com o reconhecimento da mãe como alguém externo ao indivíduo, se o indivíduo se recolheu ao seu mundo da fantasia por falta, por privação do contato com a mãe, ele fica o adulto imerso nas suas fantasias. Essas fantasias têm nada a ver com a eventual repressão. são fantasias defensivas que ele usa para poder existir no mundo que puder, que é o mundo dele, que é o mundo da fantasia. Isso é formato básico da psicose em Mínica. E todos nós temos alguma dimensão nessas fantasias? se não tivermos, é que estamos muito, muito doentes. Mas se temos apenas isso, também estamos doentes. Então, estamos doentes. De onde que, para mim, Nicolita, a saúde consiste em capacidade, abertura para um elemento de loucura em nós. Eu não diria que é o núcleo, mas para esse mundo, um mundo de fantasia e de criatividade que não respeita, não leva em conta sempre, 100%, a realidade externa. Se esse mundo se tornar exclusivo, nós estamos realmente muito doentes. Então, sabe, você falando isso, me vem uma pergunta que, assim, a gente pode, então, nessa medida, dizer que, em alguma medida, a religião pode ser saudável para o Winnicott? No sentido de que ela estaria tomando a religião como fantasia, tá? Estou discutindo só assim, não estou entrando no mérito espiritual da verdade da religião. Do ponto de vista da experiência da economia psicológica, alguma religião ou alguma quantidade de religião pode ser saudável para uma pessoa? No sentido de fantasia? Winnicott vai, assim como ele vai tentar derivar outras formas da cultura sofisticada, ele faz também a mesma coisa com a religião. A religião começa, começa no colo da mãe, interessantemente, ainda na relação dual. Então, a primeira deusa na mitologia grega, primeiros deuses eram mulheres. E os homens se aproximavam desses primeiros deuses vestindo-se de mulher. Eu acho que é interessante da... Enfim, eu vejo que você pega esse lance da mitologia grega. Então, ou seja, a primeira divindade, se você quer, é a divindade protetora, todo poderosa protetora. Muito bem. O pai entra, interessantemente, não como instância da lei, instância da lei. No sentido do Freud. A Freud. Sim. A lei, a lei do pai. O pai entra como modelo de unidade. Porque mãe, usada assim, assado, ela tem seio, ela tem braço, ela no começo não é um objeto inteiro. o pai só intervém, só aparece como alguém, como... como alguém que a criança pode discriminar e distinguir, como alguém já inteiro. Ele não é um objeto parcial. Contra Melanie Klein, isso aí. Sim. Ele não é um objeto parcial. Então, esse pai pode se usar para a criança que está no processo de se construir como alguém inteiro, pessoa inteira, como modelo de interesse pessoal. Isso, segundo o Winnicott, é a fonte do monoteísmo. Não a proibição, não a lei. A fonte do monoteísmo é a unicidade pessoal. Deus é aquele que diz de si mesmo. Eu sou quem sou. Eu sou o que sou. Quer dizer, mais positivo que negativo. Ah, sim. Assim. Interessantemente, em Freud, Freud, por motivos, enfim, que a gente conhece, Deus aparece com ele que se opõe ao uso desenfreado da natureza, da natureza sexual. Basicamente isso. É como caçador. Ele é o primeiro caçador. Caçador. Um modelo, interessantemente, modelo do deus Freudiano, o pai caçador da ordem primitiva e depois ele reaparece em modelos concretos como general do exército ou papa de uma igreja. para mim, Nicot, o pai aparece inicialmente como alguém que é inteiro e que ajuda o indivíduo a se tornar inteiro por ser uno, por ele mesmo ser uma pessoa inteira. Então, monoteísmo tem sua raiz nessas circunstâncias. Então, evidentemente, a ideia de um deus, um deus que está lá no céu, ajuda muito e uma fantasia. Ajuda muito quando eu tenho meus problemas de saber se eu sou meio mal, como administrar minhas relações de conflito, eu não me referir a esse grande eu que está no outro lugar que me protege. Uma fantasia, mas faz parte da saúde, da aquisição da saúde. E, assim, eu sei que você montou praticamente um centro de estudos, vocês dão aulas da China, certo? Formação unicotiana já há alguns anos. Como que você foi parar na China? E como é que é essa formação? Eu fui visitar Beijing e lá encontrei e tal. Foi por acaso, sim, umas relações pessoais, uns médicos, psiquiatras que me convidaram a dar uma palestra sobre o Unicot. Falei 20 minutos. Elsa, Elsa, minha mulher, ela deu uma supervisão, imagina. Eles gostaram tanto que no almoço que nos ofereceram em seguida a isso, disseram, vocês não querem voltar para a China para nos dar umas aulas, um curso sobre o Unicot? Eu não pensei duas vezes, eu disse sim. Sim, claro. Sim, claro. Então, em 2014, em maio de 2014, nos ofereceram lá num grande hospital psiquiátrico de Beijing, então, um curso de, a gente dar um curso assim, de uma semana em maio e outra semana em novembro, um curso intensivo sobre o vídeo. E, assim, como que você vê diferenças mais marcantes entre a cultura chinesa e a cultura ocidental? Porque hoje todo mundo fala disso, quer dizer, a China é um desafio, a China pode pôr em dúvida a relação entre democracia liberal e sociedade de mercado, a China pode criar uma sociedade capitalista sem democracia, vocês vêm do ponto de vista clínico, porque eu sei que vocês dão supervisão clínica, tem uma clínica lá, há diferenças muito grandes entre a cultura chinesa e o mundo ocidental, Loparink, que passa justamente pela falta de democracia? Essa questão é difícil, sabe? Quando se trata de bebês e crianças e relações familiares, então, a natureza humana é aquilo que dizia Winnicott, ela é igual em Londres, na China e no Japão. Isso é interessante. Agora, a estrutura familiar da China é bem diferente da ocidental, bem diferente. Então, a presença dos avós é muito significativa na cultura tradicional chinesa. Hoje em dia, no entanto, o que acontece? Os filhos saem das aldeias do interior, vão para a cidade, tem filhos que são netos dos avós que ficaram nas aldeias. E filhos não têm condições de criar muitas vezes, criar esses filhos. Eles mesmo mandam os filhos, jovens, pequenos ainda, para as aldeias, para os avós criarem os netos. Muito bem. isso cria problemas familiares muito grandes na China. Isso dificulta, então, duas coisas. Aprender a tolerância, ser bem ou mal, porque tem problema de conflitos que não são facilmente resolvidos, a não ser uma família que anda razoavelmente bem. E a mutualidade fica difícil de ser identificada, porque a criança criada nessas condições não muito sáveis, não sabe muito bem como tomar e onde tomar, nem como retribuir. Com quem está se relacionando e como participar da relação. Exatamente. Então, essa participação, a capacidade, questão de contribuir e de ter direitos de receber, esperar alguma coisa de receber, essas questões não ficam, não ficam facilmente, não são facilmente resolvidas. Hoje em dia, na China. Se a teoria da Vínica está certa, isso vai se refletir na situação social geral. Eles vão ter problemas com a construção de vida, de vida democrática no sentido, no sentido da sociedade, sociedade chinesa como um todo. Obrigado, Loparic, foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado. satisfação. Você respirou bem na hora certa, Loparic. Na hora que ela levantou a mão, você respirou. Foi bem medido, né?